Salve, salve rapaziada, tudo isso aqui pra vocês, mais um vídeozão aqui no meu canal E hoje galera, tamo aqui mano, no Brasil Tuning 2, né, um jogo que vocês gostam demais aqui no canal Eu também gosto de produzir conteúdo no jogo aqui, mano, jogo top demais aqui rapaziada E mano, vocês viram que eu postei um vídeo ontem no meu canal sobre a trilhação do jogo Se a trilhação do jogo com sistema de manobra pra BMX, veio o skate, veio até uma passarela, mano, uma rampa no meio Então também veio correções de bug rapaziada, veio a melhoria também do jogo, no desempenho do jogo Então, no vídeo de hoje aqui, mano, já dá pra ver se já viram no título aí, pra gente tá de skate, filha, brinca Tamo de skatezão, ó, avimária, ó, ó, calma, deixa eu pular aqui, ó, chimária, tamo de skate Eita, mano, até bugou aqui, aí, caiu, caiu Rapaziada, mano, no vídeo de hoje aqui, eu quero dar fuga da polícia de skate, meu irmão Quando veio a bike, rapaziada, quando eu vi a bike aí, mano, veio dando fuga da polícia de bike, mano E a skate também não vai ser diferente, vamos dar fuga de skate também O skatezão é um brinquedinho que, mano, anda devagar e também anda lento também, mano, ó Ó, ó, de saída o bicho anda pra caramba, velho, de saída, meu irmão Mas, cara, ó, ó, de saída, ó, ó, pisão Segura o bicho, olha pra caramba Mas agora, quando, mano, chega a 80km por hora, o bicho morra, rapaziada Mas bola ver o bicho dessa fuga aí, né De bike, mano, ó, sinceramente, eu acho que vai ser melhor do que de bike, hein, mano O skate é um brinquedinho que foi no jogo que eu gostei demais, mano Nunca vi um brinquedinho que eu gostei, rapaziada Eu tô mais jogando com skate do que carro, rapaziada Mas vai passar aqui, como é que, ó, ó Já passa aqui na blitzera de skate Tá, pega Meu Deus do céu Eita, caralho Calma aí, a polícia chatea, calma aí Caralho, mano Fiquei aí uns minutos aqui pensando que tava acontecendo Calma aí, a polícia, oxi A polícia tá estressada Eu vou lá afogar a polícia de skate, família, ó Ok, ó, nós já chamamos aqui, ó Eita, mano Vamos rampar aqui também, ó Olha só Ave Maria Ximária, cai aqui em cima aqui Cai aqui no skate aqui, hein, polícia Olha a polícia Cadê a polícia? Pular aqui o skatezinho aqui do carro Mano, sério, isso aqui tá muito engraçado, isso aqui, velho Cadê a polícia? Meu Deus, a polícia bateu bem aqui, velho A polícia é uma... É, polícia, vai perder meio pra um skate, velho Ximária, vamos bater ela aqui Morrei, rapaziada A polícia pegou a nós, mano A polícia foi braçona Não conseguiu pegar a nós, velho Mano, esse skatezinho É, mano, tá muito engraçado jogar com esse skate aqui, velho Muito dói mesmo aqui Vamos passar de novo Essa blitzzinha aí de skatezinho, né Dessa vez eu passar com um dono mortal lá Fica vendo Fica vendo o mortal Se eu for dar, ó Deixa eu virar aqui, ó Bora aí, ó Vou pegar aqui, polícia Bora, polícia O foda, mano Ó, o criador do jogo Eu tô ligado que ele vê uns vídeos meus aí, mano Se ele estiver vendo esse vídeo aqui, mano Bota o sistema de a gente virar a câmera aqui, mano Eita, mano Fica só uma câmera, tá ligado? Só atrás, tá ligado? Com as motos Com o skate Com as bicicletas Fica só uma câmera atrás, tá ligado? Só uma câmera atrás Dá pra ficar mexendo a câmera, tá ligado? Tipo, uma câmera livre Ficar mexendo No torno do skate, mano Acho que ficaria da hora, hein Aí eu vou falar aí, ó Vou mostrar pra vocês que não tem como, ó Ou tem como? Olha, não tem como, ó Não dá pra mexer, ó É isso aí, rapaz, galera Bota de novo aí, mano Bota de novo atrás dos coxinhos, né Opa, polícia Bom Vai vir atrás, não Vai vir atrás, não, não Cadê eles? Será que tá vindo? Será que tá vindo? Vai atrás, não, isso? Ih, polícia Vai pegar nós no canal, né Xê, mano A polícia tá vacilando, hein A polícia tá vindo A polícia tá vindo agora Olha, cara aí Meu Deus, eu vou pular, velho A polícia pegou a nós Bora, polícia Vé, polícia Xê, mano Nossa, só Mano, não tem como Dar fogo da polícia de skate, velho Meu Deus do céu Não tem como dar fogo Dar fogo da polícia de skate, velho Mas vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo aqui Que vai dar bom Uma hora vai sair uma fuga top, meu Mas vai ser uma fuga top Agora, mano A fuga top vai sair agora, filho Quer ver? Olha, esse aqui vai ser a fuga top Vou mostrar pra vocês aqui A fuga top, ó Vai vir aqui, ó Bora, polícia Bora, meu chapa Será que a polícia vai vir agora? Ó, roubado Fazer um Aí bateu uns quarentena por aqui O pessoal O personagem caiu igual bosta, velho asc一些 Segura aí, personagem Então, mano Como é que o personagem está? Aí, mano A polícia não veio atrás de nós ainda Só que agora Agora vamos agaiar a polícia agora aqui, ó. Pronto, botei aqui, botei os 40 anos por hora aqui que pode passar na Blitz. Ela não tá vindo atrás de mim? Ué, tô atendendo a polícia. Ai, a polícia tá vindo, a polícia tá vindo. Vai, 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 mete baixo, mete baixo. Será que ela tá vindo mesmo? Olha aqui, minha polícia tá vindo, vai, vai, vai. Bora, vida esquete, vai, vai, vai. Mete baixo, mete baixo, mete baixo. Mete baixo. Olha a polícia aqui, cadê ela? Olha aqui atrás, olha a bota, na bota. Na bota. A polícia tá na bota, rapaz, a polícia tá na bota. A polícia tá na bota nesse quentíssimo, feio. Já peguei até a thumb aqui, feio. Bora, vamos, 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 a memória bugou tudo aqui. Meu Deus, vou meter macho. A polícia vai lá atrás. Eita, mano, eu preciso fazer a manobra aqui atrás da polícia. Ximária, segura. A polícia vai lá atrás. A polícia não pega nada mais, não, meu parceiro. Aqui, ó. Ximária, não pula o busão, não. Se pula o busão é F pra nós. Ih, polícia não aguentou na aranha, rapaz, cara? Cadê a polícia? Cadê a polícia? Eita, eu vou tá aqui, olha aí. Calma aí, polícia. Ah, velho, marinha. Ximária, mano. A polícia tá braba. Vai, calma aí, calma aí. Eu vou dar fuga, eu vou dar fuga. Sai fora. Ximária, bicho tá vindo, bicho tá vindo. Vai, vai, mete macho. Mete baixo do esquete. Bora, polícia. Cadê a polícia atrás de nós, fi? Eita, rapaz, não tá vindo. Vai, mete baixo do esquete. Vamos subir a favela. Olha o que é atrás. Ave, marinha. Bora, bora, bora. Bora o esquete, bora o esquete. A gente vai dar aquele backflipzão aqui no ar, fi? Ui. Ah, porra, segura o esquete, bicho. Ixi, moleque, ela bateu no carro ali, certeza, velho. Ou não? Ximária, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Eita, esquete. Eita, esquete. Vai, esquete. Meu Deus do céu, matou um personagem. Eita, poliança. Calma aí, polícia, calma aí. Não mateu, não. Aí, mete macho. Eu metei macho aqui pela favela. Cadê a polícia? Meu Deus do céu, a polícia deve estar vindo aí, rapaz. Dá pra estragar a bota. Uh, ai, cara aí. Mete macho, fi. Eita, porra. Segura. Meu Deus do céu, a polícia tá vindo igual louca aqui, mano. Tá vindo uma bomba. Faz a curva aí, maluco. Ximária. Aí, eu vou bater, eu vou bater. Ui. Olha aí, Maria. Segura. Ximária, a polícia tá vindo aqui como? Falou, polícia. Aí, fi, deram o fogo. Cadê o fogo da polícia? Eita, fi. Ó, ó. Ximária, respeito o nosso skatista, fi. Cadê a polícia? A polícia nem viu, o skate entrou. Fui, olha só. Pra casa do nada. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se inscreva no canal. E ativa... Ó, cara caindo. E ativa o sininho, não dá pra ficar se eu aprender nenhum vídeo. Tamo junto. Se inscreve no canal e ativa pelo seu like. Se você comentar na descrição. Valeu. É nóis e fui! Fui!